Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como toser o nariz produz sangue, também provocar a raiva produz contenda. Provérbios 30, 33. Palavra de sabedoria, cuidado com as provocações. Talvez você não tenha entendido nada do que eu li aqui. Mas eu faço questão de explicar para você, para você entender o que a palavra de Deus está querendo dizer a você. Você que dá muita importância às provocações, você que deixa descer para o coração. E você também que provoca, você também que promove a raiva, a discórdia, sem querer ou algumas vezes com a intenção, porque você está frustrado. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos atentar para essa maldade que há em nosso coração. Nem receber e nem dar. Está aqui a palavra de Deus me dizendo em Provérbios 30 e 33, se você quiser acompanhar, uma palavra de grande sabedoria para a nossa vida. Pois assim como bater o leite produz manteiga. Veja, Deus colocou algumas regras na criação. Se o creme do leite for agitado numa desnatadeira, ele vai se separar em manteiga e em soro do leite. Esse processo aí é conhecido desde o começo do mundo, igual a lei da gravidade, é uma coisa óbvia. Se bater o leite vai dar em manteiga. E aí ele dá outro exemplo, ele diz aqui ó, é certo né, se bater o leite dá manteiga. Se eu soltar aqui, o meu celular ele vai cair no chão, é uma coisa óbvia, ele não vai flutuar. É óbvio. Aí ele dá outra coisa óbvia aqui. E assim como torcer o nariz produz sangue, os vasos do nariz são vasinhos bem delicados, bem próximos à superfície. Se a gente bater o nariz no lugar, torcer o nariz com força, o que é que vai acontecer? Esses vasinhos vão se romper, o sangue vai fluir do nariz e... Obviamente vai jorrar o sangue, né? E aí a Bíblia está dizendo aqui, vai produzir sangue. Duas coisas certas. Aí agora ele dá a terceira coisa certa. Terceira coisa, provocar a raiva produz contenda. E aí eu aprendo que isso é certo. Se você é filho de Deus, você detesta a contenda. Mas muitas vezes você provoca raiva. Olhe para dentro de você. Cuidado com essas provocações vindas de você. Eu vou falar também das que vêm de fora para você. Mas eu quero... Crescer em Cristo. Me tornar uma pessoa melhor. E para isso eu preciso entender que eu sou... Pecadora. Que eu falho muito. Que eu erro muito. E que tem dia que eu estou frustrada. Tem dia que eu não estou bem. E eu fico querendo que as pessoas não fiquem bem também. Você sabia? Perceba isso em você. Estou dizendo aqui. Conselho de amiga. Você está com o seu dia ruim. Você não quer que o dia das pessoas fique bom também. Isso é inconsciente. Tem uma pessoa feliz e você quer destruir o dia dela. Sem querer. Você faz isso. Sabia? Provocando. Provocando. Aí você solta aquela... Farpinha. Aquele venenozinho. A Bíblia diz que na nossa língua tem veneno mortal. E que um grande domador não pode domar uma língua. Só Jesus para ajudar a gente. Então preste atenção aqui ao que diz essa palavra. Se eu não refletir. Se eu não olhar para dentro de mim. Eu serei... Esse promovedor de discórdias. Por onde eu passar. É o seu marido que chega perto de você. Para falar alguma coisa. E você... Pá! Vem com aquela palavra. Para machucar mesmo. Qual o objetivo daquilo que você falou? Por que você falou aquilo? Você teve cuidado no falar? É o seu patrão. Que chega para você. Para te pedir uma coisa. E você está mal. E você vai lá e... Promove a contenda. Provocando a raiva. Você acaba com o dia da outra pessoa. Porque você está com o seu acabado. Assim como bater o leite produz manteiga. E assim como torcer o nariz produz sangue. Você vai produzir a contenda. Com a sua palavra. Com a sua palavra. Com a sua atitude. Com o seu mau humor. Amado, amado. É normal todo mundo ficar com raiva. Mas os homens sábios. Eles controlam a raiva. E ele nem ofende. E ele também não se deixa ser ofendido. Isso é exercício. E você precisa ficar forte nisso. Vivemos... Numa geração muito fraca. A gente está contemplando homens fracos. Que não aguentam mais nada. Que choram por tudo. O homem chora, chora. Chora na presença de Deus. Chora pela perda de um ente querido. Chora. Mas o que a gente está vendo. É uma geração de homens chorão. Uma geração de homens mole. É uma geração de homens que perdeu seu papel de cabeça. De protetor. É o homem que não entende que ele tem que dar vida pela sua família se preciso for. É uns homens bestas. É uns homens que... Ah, tudo está se acabando. Tudo está morrendo. É um sentimentalismo. A flor da pele. Meu Deus do céu. Os homens estão ficando afeminados. Eu não estou falando de homossexualidade não. Entenda. Os homens estão ficando femininos. Estão perdendo a sua essência de homem. De macho. De guarda. Guarda. De proteção. Por causa de uma palavra. Fica morrendo. E eu estou falando dos homens porque... É um exemplo de estrutura. Não é? De guerreiro. Como a nossa ministra Damares fala, né? Ela que convive muito com as tribos indígenas. Ela diz o menino desde pequenininho. A gente já vê nele um instinto guerreiro. E as meninas aquele instinto de cuidar da casa. De prover. De fazer a comida. Mas no completo. Numa totalidade. É isso que a gente está vendo. Uma geração mimimi. Onde tudo dói. Onde tudo machuca. Ah, não pode falar assim. Tem que falar assim. A gente fica com medo de falar. Porque vai machucar. Meu irmão. Olha. Eu cresci sendo chamada de baleia. Isso nunca me matou. Eu era gorda. Isso nunca me matou. Pra quem não sabe, eu fiz cirurgia bariátrica. Oh, baleia. Beleza. Claro que eu não gostava. Mas eu nem ligava. Eu não deixava aquilo doer. Meu coração. Ai, fica morrendo. Claro que tem pessoas mais sensíveis. A gente não pode generalizar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui. É que está se existindo. Hoje, se existe um plano para fazer com que as pessoas, elas sejam completamente sensíveis a tudo que se vê, tudo que se fala. Hoje há um estímulo pra isso. Você está entendendo? Não pode falar isso. Não pode falar assim. Não pode falar assado. Ai, Jesus. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com isso. Porque a gente precisa ser forte. Ser forte pra suportar todas essas adversidades. Tudo que é falado. Tudo que é feito. E precisa ser forte também pra não atingir o próximo. Ter esse cuidado. Veja. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E a sua glória é o quê? Ignorar as ofensas. Você está entendendo? O homem sabe que ele é paciente. E ele ignora as ofensas. Ele está nem aí. Ele não se deixa ser conduzido, ser levado por isso. Você lembra de Ana? Ana e Penina? Ana que queria ter filhos e Penina que tinha um tanto de filho. O que é que Penina fazia? O tempo todo ficava irritando Ana, promovendo contenda, falando tanto de coisa. E o que é que Ana fez? Foi orar. Ana aguentou um pouquinho. E Ana, ela era amargurada. Ela era uma mulher angustiada. Por quê? Porque ela era alvo de zombarias. Mas aí, Ana se lançou nos pés do Senhor e a gente vê o Senhor dando filhos a ela. E eu tenho certeza que Penina, a partir dali, calou a boca dela. Não tinha mais o que falar de Ana. Então, amado, amada, a gente precisa entender que a gente sempre vai ser alvo de provocações. Isso gera brigas, gera contendas, gera discórdias. Mas você não pode deixar essa raiva lhe levar a pecar. Se livre dela. Governe seu espírito. Governe seu espírito. Eclesiastes 7, 9. Nos diz que a raiva é a característica de um tolo. Um tolo, ele vive com raiva o tempo todo. Então, querido, amada, amado do Senhor. Você tem sido alvo de provocações. Primeiramente, você precisa entender que... Você tem que desprezar. Desprezar. Você não pode ser influenciado nessa geração a sofrer com tudo, a... Tudo te doer. Eu estou falando aqui de uma forma bem clara. E segundo, tenha muito cuidado também com as palavras que saem da sua boca. Com o que você faz. Para você também não ser um provocador. Um produtor de contendas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.